Música Você tem duas situações, uma que saiu do metrô e entrou no ônibus e tem uma outra do aumento de passageiro mesmo no ônibus, que é o caso do Linhas na Zona Sul, o corredor Norte-Sul. E a migração é uma migração que ainda a gente não consegue detectar se saiu do sistema local, foi para o estrutural, entendeu? Está tendo uma movimentação de passageiros que nós estamos acompanhando e daqui a uns dias já dá para fazer esse levantamento para verificar o comportamento, se ele saiu do carro. Quando você fala o usuário novo, geralmente é porque saiu do carro, né? Quando do metrô, não necessariamente. E às vezes, se você melhora uma linha, às vezes ele sai do metrô, vai para essa linha, ou mesmo, se ele tiver opção, ele sai do sistema local, dos micro-ônibus, e ele pode ir nesse ônibus maior. Então, é uma movimentação de usuários que nós acreditamos em função das faixas exclusivas. O que você tem é uma satisfação do passageiro. Essa é a parte do que quem está no sistema sentiu a diferença, de que realmente melhorou a sua viagem, diminuiu o tempo da sua viagem. Então, isso é o mais importante de tudo, né? Nós estamos melhorando a fluidez, melhorando a qualidade do serviço, ele está a menos tempo dentro do ônibus. Então, esse é o ganho da faixa exclusiva. A meta era uma meta que fez parte do programa de governo do prefeito Haddad, de 150 quilômetros. E nós conseguimos fazer o dobro no primeiro ano. Então, a cidade ganhou com isso, se apropriou disso. E acho que é isso que é importante. O tema mobilidade foi um tema importante esse ano. Bastante apaixonante o tema. E a faixa exclusiva é a expressão do que aconteceu esse ano, dos movimentos sociais, dessa juventude que saiu para a rua. Mas estava no nosso programa. Nós licitamos, temos projetos de 234 quilômetros. Dos 234 quilômetros, nós estamos fazendo, licitando todos, e estamos fazendo a licença ambiental de todos. Desses 234, tem um compromisso do prefeito de construir 150. Então, será tirado desses, está certo? Esses 150 sairão desses 234, que é uma decisão do prefeito. Ele que vai definir. Aquele dinheiro que a Dilma anunciou, dos 99 corredores, tem 64 que já estão licitados. O do Radial Leste, o do Aricanduva. Esses são os primeiros, provavelmente. Agora, a segunda fase que nós estamos licitando, ela também está bastante adiantada. Tanto é que hoje, segunda-feira, nossa equipe está lá em Brasília, conversando lá com o Ministério do Planejamento das Cidades, e já está apresentando, já a segunda fase dos corredores, para completar os 150, que já está correndo o prazo. Dia 15 de janeiro, abre a proposta comercial. E já teve, já são quatro grandes lotes. Um lote já foi aprovado, inclusive, no meio ambiente. E as obras dos corredores, esses corredores novos, vem começar o quê? Fevereiro, março, alguma coisa assim? É, então, por aí. Por aí. Tem condições de começar, do ponto de vista do contrato atual. Do contrato atual. Então, as pessoas, os motoristas, eles podem, e os usuários de ônibus, evidentemente, eles podem começar a ver obras, por exemplo, na Radial Leste, lá na Belmira Marim, já no começo do ano. Pode, 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 pode. A Radial Leste. O Radial Leste tem um problema adicional, vamos chamar assim. Você tem a Copa do Mundo. Exato. Está certo? Então, tudo isso é planejado. Nós vamos verificar se for atrapalhar toda a movimentação relacionada à Copa do Mundo. É muito evidente que, eventualmente, a gente não começa nesse trecho, começa no trecho seguinte. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de você dar, na hora de serviço. Porque a cidade é dinâmica. Você tem que trabalhar as dificuldades da cidade. Primeiro o seguinte, tinha uma polêmica se o táxi atrapalhava o corredor ou não. Veja, todo mundo que olha o corredor da Rebouças, ou da 9 de Julho, ou da Virapuera, é só ir lá olhar e sabe o que atrapalha. Não, não estou inventando nada contra os taxistas. Então, atrapalha. O Ministério Público fez uma pergunta. Ele falou assim, escuta, o quanto atrapalha? Está certo? Aí você precisa fazer a medição. O que nós fizemos? Contratamos o CT, que tem um órgão, uma parede que simula, e fez a simulação. A SP Trans também tem, fez a simulação. E pegamos uma empresa independente e fez a simulação. Deu, em média, portanto, 25% que atrapalha. Esses 25% significa que quem está dentro do ônibus está andando menos. Está certo? E constatamos também que ele atrapalha o trânsito, em função do zigue-zague que o táxi faz. E aborrece, portanto, o motorista do ônibus, o usuário que está dentro do ônibus, e aborrece o motorista do carro. E esse debate está em aberto. Porque nós não temos que falar, vocês vão impor. Não, vamos debater. Vamos debater no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Vamos debater no Conselho das Cidades. E deixe as pessoas opinarem. Porque lá é um local sagrado para quem usa o ônibus. E o que nós pretendemos fazer, o passo seguinte, que é essa organização das linhas e você fazer uma operação controlada do ônibus chegar no horário certo, no ponto, precisa estar livre o corredor ou a faixa exclusiva. Está certo? Que é o segundo passo que nós vamos fazer. Nós vamos vestir muito em tecnologia para isso. No GPS, computador de bordo, o computadorzinho lá do motorista de ônibus e falar, olha, você está andando muito depressa, diminuiu a velocidade, você acelera um pouco mais, porque você está atrasado. Entendeu? Então, para isso, precisa estar livre a faixa exclusiva. Então, agora, toda a linha que a gente for mexer, ao invés de uma semana para avisar o usuário, são 15 dias. Ao invés de realizar só no jornal do ônibus, nós estamos avisando no jornal do ônibus, nos pontos de ônibus, nos bairros, fazendo plenária, avisando. E as alterações que nós fizemos são alterações que têm melhorado o tempo de viagem do usuário. Porque não tem sentido você mudar uma linha, organizar e a pessoa perder tempo. Isso está errado. Tanto é que teve casos que nós voltamos a faixa. Mas, teve casos que nós voltamos atrás em função disso. Estamos analisando, inclusive, outros casos. Em relação a... Que tem a ver com a reorganização das linhas, e você usou a Avenida Sumaré. Lá, nós estamos estudando, nós vamos criar uma linha nova, Sumaré. Uma linha, pelo menos com 20 ônibus, que essa linha sai lá daquela região da Cachoeirinha, e vai até o Javacuara. 2014, secretário. O senhor espera que fique marcado pelo quê nos transportes de São Paulo? o bilhete único semanal, a continuação das faixas de ônibus, o início da construção dos corredores de ônibus, e a melhoria da qualidade do transporte. Como se materializa essa melhoria da qualidade do transporte? Investimento em tecnologia, que aí é a informação do usuário. Então, pensando no ponto de vista do usuário sempre. o usuário tendo informação da linha, do ônibus, dos horários do ônibus. E a reorganização das linhas, que passa também com a reprogramação dos ônibus na linha. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri